O que é a equipe? Esta paragem sem competição também, portanto, para vocês assimilarem as ideias do meu ministro? Sim, sim, sem dúvida. A gente tem assimilado o processo que o ministro tem colocado, mas não temos, como pode dizer, nós não trabalhamos tanto. É como eu afirmei uma pergunta atrás, essas duas semanas, três semanas, vai ser muito importante para o grupo assimilar e trabalhar em função daquilo que o ministro tem para a equipe. Nós sabemos o que ele tem é o melhor, nós acreditamos na ideia de jogo dele e vamos lutar para tirar o tom dela dessa situação incômoda que estamos vivendo. Ao fim da jornada do Delaque, o último lugar pela primeira vez, e na zona de promoção também, como é que o mundo reage a esta situação? Olha, a gente fica triste porque acho que ninguém esperava estar nessa situação, não é? Mas não temos que se lamentar, nós temos que trabalhar, que erguer a cabeça, que é trabalhando que a gente vai sair dela. Não é apontando, ah, aquele jogo podemos ter ganho, mas aquilo já passou, sabe? Daqui para frente temos que pensar no Porto, fazer um bom resultado contra o Porto, e em seguida a união, depois vem o Braga e conseguir somar pontos, que é isso que vai nos tirar do último lugar do campeonato. Sim, sim, sem dúvida. Acho que é o jogo que todo mundo quer jogar, não é? A motivação eleva por estar jogando com grande. Acho que fizemos um grande jogo contra o esporte, e aquele jogo nós possamos demonstrar a mesma situação, o mesmo jogo contra o Porto, e possamos ali fazer a nossa reviravolta com um bom resultado, com um bom jogo, para a equipe voltar a pegar confiança, para daqui para frente nós somarmos mais vitórias. Ao fim de esta semana, esta será a décima primeira jornada do Porto, e o Tandela acaba por jogar já com os três grandes, não é? Na primeira volta, sendo que as bocas equipas já jogam com os três grandes. Neste jogo do esporte foi muito positivo, apesar do resultado da exibição foi muito boa, até porque foi uma estreia. Como o Benfica, a equipe teve muitos erros, porque é um resultado que é um dos fechos. A equipe aprendeu com esses erros para não nos competir agora com o outro? Sim, sim, sem dúvida. A gente sabíamos que aquele jogo com o Benfica era um jogo difícil, e cometemos alguns erros, como tomar um gol a dois minutos de jogo, e jogando com a equipe grande, sabemos que é difícil. Mas cada um sabe no que errou, cada um sabe que poderíamos dar mais, não é? E pronto, serviu de aprendizado, e que agora com o Porto isso não vem a acontecer, que a gente possa entrar focado do começo até o final da partida. A equipe também tem sugerido alguma infelicidade nos momentos-chave, que agora neste último jogo com o Benfica, quando a equipe está na cor do empate, acaba por um erro que acontece, qualquer jogo acaba por sofrer o segundo. Essa infelicidade nos momentos-chave, como é que se ultrapassa este fantasma que nos acompanha quase desde o primeiro jogo? Olha, realmente foi um momento-chave, a equipe não está conseguindo dar aquele algo a mais, penso eu. Temos tomado gol no último minuto, temos falhado coisas que, se calhar, pode ser uma desatenção nossa, mas sim, sim, alto gol. Mas isso ultrapassa com o trabalho, né? Nós temos que trabalhar, temos que trabalhar todos os dias para a melhora do tom dela, para tirar o tom dela desse lugar incômodo. E é isso, é trabalho, continuar trabalhando, e crer, nós mesmos acreditar no que a comissão técnica nos passa, e acreditar em nós mesmos que nós somos capazes de tirar o clube dessa situação. Acreditar que nós estamos nisso? Sim, sim, com certeza. Agora, do ponto de vista mais individual, como é que tem sido a acusação do tom dela? Já conheci a primeira liga, já tínhamos que ir para a primeira liga, portanto, a adaptação foi muito difícil nesse ponto, mas uma necessidade, um novo clube, como é que tu te autolombias também a todos os passados dela? Sim, sim, o tom dela foi um clube que me acolheu muito bem, né? É um clube muito organizado, eu tive alguma passagem por alguns clubes na primeira liga, mas o tom dela, acho que até hoje foi o melhor aqui de Portugal que eu passei. um clube muito organizado, o tratamento das pessoas muito bem, foi muito bem acolhido, sabe? E só tenho a agradecer ao presidente, a todos que estão nos dando essa oportunidade. E também a minha apresentação individual, penso para mim que está sendo muito boa, né? Está sendo muito boa e eu quero melhorar cada vez mais, quero tirar o tom dela dessa situação, junto com os meus companheiros. e trabalhar, acho que a palavra no momento é trabalhar, temos que trabalhar, 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 porque é trabalhando que a gente vamos conseguir obter os resultados que precisamos. E este é um dos jogadores mais atualizados, você já queria ter alguma relação mais próxima para os adeptos também? Sim, sim, sem dúvida. É bom, é bom, gente, quando a gente está a jogar, as pessoas estão a reconhecer, não é? E isso é muito importante, sabemos que os adeptos de Tondela, onde a gente vamos jogar, eles estão nos apoiando, estão nos dando força, não importa onde que é o jogo. Isso para nós, jogadores, é muito importante, sentir lá dentro de campo. Então, agradeço, sim, o apoio dos torcedores, dos adeptos, né? E peço para que eles tenham um pouco de paciência com nós, porque nós entramos ali dentro de campo para ganhar, as coisas não vêm acontecendo, mas eu creio que se Deus quiser daqui para frente, a equipe vai mudar, temos que mudar, não há hipótese. E temos que tirar o Tondela dessa posição e manter o Tondela na primeira liga, que é o objetivo principal de todos e até mesmo nós, jogadores. Obrigado. Obrigado.